E aí galera do YouTube, vamos fazer essa PT render agora? Vamos lá no Rush? Simples assim, ó, primeiro você clica em Menu, Comunidade, Equipe, tá bom? Clica em Criar, bota o nome bem chamativo ali, lembrando que olha só, a PT tem que ter no máximo 10 levels diferentes Por exemplo, se tem um cara de 75 na PT, o máximo é 85, se chegar alguém de level 86, tu exclui ele da PT Aí tu clica aqui de Criou, agora tu vem em Menu, Comunidade, Equipe Vai em Configuração Sentence e muda ali pra dividir XP pra todo mundo Que é ali, agora isso, agora vocês todos vão ganhar bastante XP, lembrando que vocês tem que fazer bastante skill lá no Rush, hein? Aí você volta aqui, pronto, já tá criado, configurou certinho Caso o quadradinho suma, você clica, vai, o que eu tô fazendo aqui agora? Recrutamento, e em vez de cancelar vai tá Recrutamento, e você clica e pronto